A gente vai, quem é que eu acho? Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh I got to be like you've gone You've gone who's been like you've been The one who keeps me on track He's got the way I can't remember All the time I learned got it You've gone by, but I feel the way you feel Everybody sing Oh, 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 oh あ! Você tem um filho de uma idade Vou... Oh... Oh... trong DereJoe C Day Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Obrigado por ver você, Dizinho, meu amigo! Obrigado por ver você! Obrigado, Dizinho! Obrigado.